Música Municando Diego Souza Música Meio dia e oito no Rio de Janeiro, boa tarde, estou de volta em Diego Souza comandando o confronto manchete Nosso querido Ronaldo vai viajar, vai sair de férias hoje e volta só em junho Então a gente, eu vou fazer companhia pra você, até lá Boa tarde, brinquinho, tudo bem com você, brinquinho? Tudo bom, né? Bom, ouvintes do confronto manchete, eu tenho um assunto hoje aqui muito interessante Na verdade, a novela Salve Jorge, da TV Globo, chegou ao final na semana passada Muitos telespectadores não aprovaram a trama, enquanto outros já sentem saudades Não cabe aqui ao confronto manchete neste momento dizer se a novela foi boa ou ruim O fato é que a autora Glória Pérez abordou temas interessantíssimos na obra Como o tráfico internacional de pessoas, o trabalho escravo, a pacificação no complexo do alemão E a conflituosa separação de casais vivida pelos personagens Celso e Antônia E neste divórcio, a pergunta, quem merecia ficar com a filha Raíssa? A guarda da criança deveria ser compartilhada ou unilateral? É esse assunto que vamos discutir no confronto manchete de hoje Casais separados e a guarda dos filhos Pra debater sobre esse assunto, eu tenho os meus brilhantes convidados Doutora Ana Gerbasi, ela é advogada pós-graduada em mediação de conflitos com ênfase em direito de família Associada do Instituto Brasileiro de Direito de Família E foi coordenadora do primeiro congresso nacional de alienação parental Realizado em 2012 no Rio Grande do Sul Boa tarde doutora Eu tenho também a Mônica Vidal, ela é mestre em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro E especialista em terapia de família e casal Boa tarde doutora Mônica André Falcão, ele ficou longe do filho por um ano e meio Por causa de uma falsa acusação de alcoolismo E precisou encarar três processos de regulamentação de visita Hoje ele diz que a alienação parental continua Seja bem-vindo André Antônio Gaspar, tem um filho de 28 anos Uma de 3 anos E sofreu alienação parental Seja bem-vindo Antônio Adriano Dias, coordena a ONG Com Causa Que atua na busca de garantia dos direitos humanos Econômicos, culturais Ambientais e sociais Na valorização da vida E prevenção a qualquer tipo de violência Boa tarde Adriano Boa tarde a todas e todos da Rádio Manchete A gente agradece muito a oportunidade de estar junto com os colegas aqui Discutindo o tema E finalmente A Naldino Rodrigues Neto Ele é presidente da Associação de Pais e Mães Separados A PASE Membro do Instituto Brasileiro do Direito de Família Mediador, palestrante e consultor Sobre guarda compartilhada Alienação parental Pensão alimentícia Falsas acusações de abuso sexual Divórcio Entre outros Seja bem-vindo Analdino Meus queridos convidados Vamos começar falando sobre divórcio Segundo dados do IBGE Em 2011 O Brasil registrou a maior taxa de divórcios Desde 1984 Chegando a 3.351.153 divórcios Um crescimento de mais de 45% em relação a 2010 Quando foram registrados 243.224 divórcios Doutora Ana Gerbasi Em julho de 2010 Foi promulgada a proposta de emenda à Constituição do divórcio Para agilizar o processo de divórcio consensual Pelo texto Casais que querem se divorciar não precisam cumprir previamente a separação judicial por mais de um ano Ou comprovar a separação de fato por mais de dois anos Como previa a Constituição Então simplificar a dissolução do casamento Significou incentivar as separações conforme constatado pelo IBGE em 2011 Ou a promulgação dessa PEC não teve nada a ver com isso? Eu acho que não Acho que não incentiva Eu acho que facilita aquele casal que já vive de forma infeliz E que está precisando da forma mais rápida possível Romper seus vínculos e viver uma nova vida Acho que não incentiva Acho que facilita Analdino, você acha que facilita? Eu queria fazer uma colocação interessante Esses números do IBGE Eles precisam ser explicados, não é? Então já havia muitos casais Milhares de casais Que já estavam separados E que aproveitando o ensejo da nova lei Então na medida do que foi possível Para eles e que está sendo possível Eles vão legalizando a situação E fazendo o divórcio Eu mesmo, por exemplo, estava separado judicialmente Me parece que oito anos atrás E o ano passado que eu fiz o meu divórcio Aproveitou a PEC Aproveitei Mascara o número Mascara esse número Na verdade, mascara esse número Porque não foram divórcios Havidos nesse período Isso é reflexo de separações já havidas anteriormente De muitos anos atrás E que com a nova lei Com a facilidade As pessoas passaram Então, de repente, todo mundo Aproveitando e foi Vamos fazer o divórcio Então não são casos novos São pessoas que já estavam Já vinham separadas E aproveitaram, então Para se regularizar o divórcio Entendi Hoje a gente ouve muito falar Sobre casamentos desfeitos Logo nos primeiros anos de convívio Doutora Mônica O casamento está banalizado? Olha, Diego Eu penso que as pessoas Estão buscando cada vez mais A sua felicidade Não tem mais Hoje cada vez menor Aquela questão de manter O casamento por aparência Para dar satisfação à sociedade Então eu penso que O maior número de divórcios Acontece, assim como a doutora Ana comentou Em função da busca da felicidade Que todo mundo tem direito E as principais vítimas aí São as crianças São os filhos Ou não? Não, vai depender muito De como que o casal conduz Esse processo Da separação Entendi Eu concordo com a doutora Nas colocações dela Eu acho que as pessoas Estão buscando uma forma De conviver E ser feliz Agora, eu acredito Que a facilidade A colocação de algumas leis Que estão sendo utilizadas Indevidamente Acabam contribuindo Para uma desavença simples Se tornar uma coisa litigiosa E terminar por um processo De separação E na maioria das vezes A parte inconformada Acaba utilizando-se dos filhos Para punir Ou para Obter uma vingança pessoal Por conta dessa separação Que não foi muito bem tratada Não foi muito bem discutida E De certa forma Mal assimilada Então acabam Utilizando as crianças Os filhos Como instrumento de vingança O que para as crianças É prejudicial Seja no presente Ou no futuro Porque Com certeza Terão reflexões Marcantes Na vida dessas crianças Porque elas ficam Com uma vaga de ping-pong Entre os pais E acabam sofrendo Com isso Principalmente Neste momento Que Está se criando os laços Entre Ambos os genitores Muito bem O senhor tocou muito bem No assunto sobre o processo De separação Doutora Mônica Existe uma fórmula Para uma separação Sem traumas Especialmente Traumática Para a criança Então Essa questão da separação Ela é complexa Não existe uma fórmula Assim simplista Mas Em linhas gerais Que a gente pode Contribuir Para a informação Da população É o seguinte Que a separação Ela só deve ser comunicada Aos filhos Quando ela efetivamente Tiver um caráter final Ou seja Quando tiver ainda No talvez Isso não deve ser comunicado Aos filhos E sobretudo Não esconder as informações Quando os filhos Fizeram alguma pergunta Obviamente Levando em consideração O bom senso E também a capacidade De entendimento Da criança De acordo com a faixa etária Em que ela se encontra Outros pontos Fundamentais Resumindo Evitar discutir Trocar acusações Na frente dos filhos Evitar culpar a criança Principalmente Isso é fundamental Explicando para eles De maneira simples E clara Que eles não foram A causa da separação Não deixar de dar limites A criança também Porque às vezes O pai culpado Ele acaba Deixando correr Frouxo um pouquinho Com relação a criança É fundamental dar limite Porque limite É carinho É suporte É apoio também E evitar uma relação De amiguinho Com o filho Porque muitas vezes Os pais se sentem sozinhos Muito sozinhos Desse processo De separação Ficam tristes E como Principalmente em casamentos De longa data Onde a pessoa Acaba se afastando Dos amigos Afastando no meio social Então ele não tem Com quem dividir Determinadas angústias A tristeza Do processo de separação E acaba compartilhando Isso com o filho E isso é prejudicial A criança Muito bem Eu tenho na linha O Rogério Salles Boa tarde Rogério Boa tarde Tudo bem e você? Particularmente Eu sou totalmente Contra de vós É uma coisa Que deveria ser pensado Antes de casar Porque casamento Não é uma experiência Que se pode dar certo Ou não pode dar certo Aí casa se separa Porque quando se envolve O casal Aí tudo bem Mas quando se envolve O filho É traumatizante Para a cabeça da criança A criança não aceita isso Não aceita Ficar sem pai de um lado Ser a mãe do outro E aí o transtorno O que acontece Nesse transtorno? Quando as mulheres Hoje fazem Sem filho Elas tentam uma pensão Aí que é pensão Absurda E aí vai o pai Para a cadeia E como é que fica A imagem daquela criança Quando vê um pai preso? Aquele pai vai preso Vai escorachado Sai na imprensa Uma pensão Que é extraordinariamente A casa compartilhada Como é que é? Guarda compartilhada A guarda compartilhada É uma coisa ruim Para a criança A criança fica 15 dias Na casa do pai Depois 15 dias Na casa da mãe Aí fica um trauma Que é o direito do pai Querer ver o seu filho Então é por isso Que eu sou muito contra Que eu gosto Eu sou a voz do casamento E a televisão Vem a se fazer de novo Já que ele faz O papel de mostrar A ideia Com as famílias Que nos separam É traumatizante Para todos os pais Às vezes os filhos Nascem de uniós Que nem sempre Vêm do casamento O caso do meu primeiro fim É um relacionamento De três meses apenas É uma aventura Entendeu? Acabou acontecendo Então aí a gente Não pode generalizar Que venha de casamento Exatamente Alienação parental Pode vir Mas não Não necessariamente Meu caso É um caso clássico disso Adriano Você também tem Uma consideração a fazer Sim, sim Mas é muito mais Pessoal do que Uma análise técnica Sim Quando a afetividade Quando às vezes Os valores Não são mais Comuns A ambos No casal A instituição Dessa união Não se justifica mais Ela se torna prejudicial Tanto para esse casal Quanto para a criança Para o fundo daquilo Então o entendimento Não acredito que seja Uma influência externa Eu acho que sim É válido Porque fazer manutenção De uma relação infeliz Acaba influenciando Na história de vida Não só do casal Como diretamente Na história de vida De seus filhos Então é uma fase dolorosa Ninguém passa Por um processo de separação Eu me separei Tem um pouco Quase um ano e meio Então falo isso De maneira muito recente Não se justifica Manter isso Não é uma questão Não se tem que ser observado Por um olhar moral As famílias Tem que estar ligadas Por latos afetivos E por valores Não por uma questão Morada na sociedade E se não dá continuidade Se não há continuidade Então nessa relação Vejamos a melhor forma Que esse fim de relação Não seja A justificativa Para violências Como essa Que a gente está discutindo A questão da lição parental Doutora Ana Só complementando O que eles estão falando A vida é isso As pessoas se unem Vivem São felizes Se desentendem Se separam A vida é dinâmica A vida muda E as pessoas mudam Junto com ela E o direito Está aí para isso Para ajudar A ajudar essas pessoas Se reorganizarem Propiciar Oferecendo Dando ferramentas Facilidades Ajudando A romper vínculos Para que as pessoas Construam novas famílias E vão buscar A sua felicidade O que é bom Para a criança O que atende Ao melhor interesse Da criança É a harmonia É respeito E isso Ela tem Dentro ou fora Do casamento A gente está cansado De ver números De crianças Que são maltratadas Dentro de casa Pelo pai Por ambos Os pais Então O que atende Ao melhor interesse Da criança É amor Respeito Educação Cuidado E isso Ela vai ter Independente De os pais Estarem casados Ou não Depende dos pais De como eles Vão lidar com isso De como eles Vão conduzir isso Tá Antes de eu passar A palavra Para a Naldina Eu gostaria De atender A Rose Lá de Nova Iguaçu Boa tarde Rose Boa tarde Tudo bem Tudo bem É a primeira vez Que você participou Do confronto É a primeira vez Maravilha Seja muito bem-vinda Viu E continue sempre ligada Na gente aqui Obrigada Diga lá Rose O que você acha Sobre o nosso tema De hoje Qual que é a sua opinião Olha Eu acho Muito importante Para esclarecer Várias questões Inclusive O vírus Esse problema O meu filho É separado Da mãe Do meu neto Há 7 anos E a criança E a criança Fica com o nosso Porque ele fica Para lá E para cá Fica com ela Fica com ele E nem ele Nem ela Tem que fazer Com ele Porque É igual a Alineação parental Ele chega para mim E fala Ó Minha mãe Fica falando mal Do meu pai Que ele é isso Que ele é aquilo E por várias vezes Eu já peguei ele Também falando Da mãe dele Aí é onde eu falo Gente, isso não é bom Para o criança Para com isso Porque confunde A cabecinha dele Ele fica revoltado E já Só que Os pais estão separados Ele mesmo Comenta comigo Poxa, avó Eu queria tanto Que meu pai e minha mãe Morassem juntos Novamente E ainda fico Com as querrinhas Eu gostei muito Desse programa Seja muito bem-vindo Ao Confronto Manchete Você que está nos acompanhando Pela rádio E também pelo site www.radiomanchete.com.br E mais um dado aqui, ouvinte Segundo o IBGE A Justiça Brasileira Ainda privilegia a mãe Como responsável Pela criação dos filhos Em 2011 87,6% dos divórcios Concedidos no Brasil Terminaram com a guarda Das crianças e adolescentes Delegadas às mães Doutora Mônica Por que essa preferência Pelas mães? Bom dia É que tradicionalmente A mãe é aquela que gera O seu filho É aquela que dá a luz Então Eu penso que Tradicionalmente Existe essa questão Da preferência Pelas mães Mas eu vejo Que cada vez mais Os homens estão mostrando Que eles têm Plena capacidade De cuidar dos seus filhos Que eles têm Plena capacidade De exercer Seus direitos E deveres De pais Também Com tanta competência Quanto as mulheres Vocês que são pais Vocês concordam com isso Por que essa preferência Pelas mães? Eu concordo Eu acho que o judiciário Tem que evoluir Nessa questão Eu acho que tem que haver Uma igualdade de gêneros Na hora de Ter o divórcio O problema é que as pessoas Não têm bom senso E acaba ficando Na mão dos magistrados A decisão E nem sempre Os magistrados Eles tomam A melhor decisão E geralmente Vamos dizer O judiciário É muito lento As decisões judiciais São muito conservadoras E acabam caindo Num ponto comum Que a guarda Caindo na mão da mãe Esse é o maior problema Entendeu? O judiciário Vamos dizer assim Privilegia isso No nosso entender Aqui o Adriano vai falar É a questão Que isso é uma tradição Que coordenar Pela sociedade Não se justifica mais Eu conheço mães Que tem, claro Seus vínculos Com o filho Mas você percebe Pouco Vamos dizer Presença dele ou não Ali É quase que Na verdade ali Se torna uma Uma fonte de ganho Uma fonte de ganho Todo sentido Falando ganho financeiro Não Falando ganho No sentido Ah, eu estou Com o bem do outro Eu estou Detendo Tanto com a questão Da guarda Que nós estamos Tendo aqui em off Vários Eu particularmente Gostaria de ter a guarda No meu filho Mas a questão Não é isso Eu posso ter a guarda No meu filho Mas eu fico Continuar sofrendo Uma alienação Até mais pesada Porque não vão cercear O acesso Mais pesada Do que sofre Então eu acho Que esse entendimento Tem que ser revisto Tem que ser avaliado E aí o judiciário Tem que ouvir Mais outras áreas Tem que ser mais multissetorial Aí a psicologia Tem um papel forte Nessa questão E acho que está havendo avanços Até onde a gente conhece Do judiciário Já há essa consideração De dar uma análise Ranscalceniana Aquela coisa Letra fria Mas uma análise Da conjuntura Como assim O que é melhor de fato Porque essa tradição Ela Acho que não se justifica mais Ah, porque A dor do parto Porque Gente, isso é uma coisa Nós estamos já Avançamos consideravelmente Para usar isso como argumento Nós estamos construindo vida Nós estamos contribuindo Para construir uma vida Valores Esse tipo de coisa Então eu acho que Isso tem que ser Um elemento Que o judiciário Tem que ter um olhar E aí para ter esse olhar Não pode ser um olhar Somente do direito Eu acho que os outros setores A psicologia Associação Social Têm que estar inseridos Nessa análise Antônio, você gostaria de falar? Em nosso grupo Da síndrome Da alienação parental Nós vemos Muitos debates Acalorados Onde Sempre é colocado Essa questão Que a mãe Sempre detém a guarda E o que a gente Observa no geral É que a mãe Sente que o filho Trata o filho Como se fosse Uma propriedade Exclusiva Dela Onde na separação Ela age Como se estivesse Fazendo uma divisão De móveis E utensílios Ela acha que o filho É dela E que ela não pode Abrir mão Ela prejudica O convívio Da criança Com o genitor O outro genitor E ela estabelece Uma série de situações Que acaba Progredindo Para uma alienação Parental Cada vez maior E prejudicial A criança No momento Que os laços Da criança Que ainda é Pequena Deveriam estar Deveriam estar Se instalando Entre pai E mãe Ela assume Que os filhos São propriedade E ela não O tempo passa As crianças Vão se desapegando Do genitor Que com a ajuda Da mãe alienadora Na maioria das vezes Não estou aqui Discriminando ninguém Porque existem pais Alienadores também Mas com a ajuda Da mãe alienadora E a tramitação Processual Que é lenta A dificuldade Se instala E aumenta Consideravelmente E eu vejo isso Eu sofro isso Na pele E a cada vez Que eu pego A minha filha Eu vejo Que eu preciso De um tempo Para ela Reconquistar E se adaptar Novamente A gente E a cada 15 dias Essa situação Ela se repete Então eu acho Que tem que haver Um consenso Entre os pais Para que isso Não aconteça Quando ele estiver Com o filho Ele trate o filho Com o maior carinho E quando o pai Que também estiver Com o filho Faça da mesma forma E não use As crianças Como uma arma De guerra Para imputar Ou infligir Sofrimento Ao outro Essa é a minha opinião Muito bem Doutora Ana Quando se fala No judiciário O judiciário Enfim Ele lida Com o que lhe é levado Então eu chamo Muita atenção Na divulgação E na prática E na busca De um profissional Todos os operadores De direitos Que são envolvidos Num processo De separação De convivência De alienação parental A importância De se ter Um profissional Especializado Em família Conscientes E desse tipo De situação De alegações De alienação parental De falsas denúncias Enfim A importância De se ter Um profissional Responsável Atuando Dentro dessas Dentro dessas causas O profissional Especializado Em direito de família Ele vai esclarecer As partes Tanto aquele Que ele Qualquer um Que ele procure Inclusive O alienador Porque o alienador Procura um advogado Então quando ele bate Na porta Ele tem que ser esclarecido Ele tem que ser ouvido Ele tem que Saber Ele tem que ter Conhecimento Das consequências De tudo aquilo Que ele está praticando De tudo aquilo Que ele está falando Que ele está trazendo Então a importância Desse primeiro profissional A importância De se ter um psicólogo Acompanhando Nos casos De direitos de família A gente não Não dá pra trabalhar Sem o psicólogo Ao lado A importância Dessa parceria Do psicólogo Do esclarecimento Dessa causa Porque você consegue Amenizar Isso Desde o início Quando se procura Um bom profissional Até porque O profissional Ele tem O advogado Ele tem uma função Social De apaziguar De buscar De pacificar E não de incentivar O conflito Como infelizmente A gente vê muito acontecendo Então é fundamental A procura A busca E o esclarecimento Não só de todos Mas dos profissionais Envolvidos Em direito de família Todos Há casos e casos O caso do Adriano O Adriano Dias É diferente desse aí Vamos ouvir O que ele tem A dizer em relação a isso É o meu caso E muitas vezes Porque hoje É o meu caso Tudo vai depender Da forma como o casal Lida com a separação De quanto mais madura Quanto mais adulta Efetivamente adulta Em termos de atitudes For esse processo de separação Menos efeitos negativos As crianças vão sentir Então eu acho que Eu reforço mais uma vez As pessoas devem sim Buscar felicidade Seja no casamento Na relação com os filhos Em famílias reconstituídas No recasamento Mas de maneira nenhuma Deve ser muito pior Para um filho Viver numa família infeliz Que vive brigando Vive se degladiando Vive criticando um ao outro Cometendo violência física Psicológica Isso é muito pior Do que passar por um processo de separação Estamos de volta E no dia 24 de maio Agora é sexta-feira Né gente Das 11 da manhã Às 7 horas da noite Na Cinelândia Vai acontecer o movimento Alienação parental Pelo fim da violência Expliquem pra gente Por gentileza O André Falcão O que é que vai ser esse movimento Bom, a gente vai fazer um ato Para alertar as pessoas Para conscientizar as pessoas Sobre alienação parental Porque grande parte da população Não tem ciência Do que seja alienação parental E os seus problemas para a sociedade Então a gente quer chamar a atenção Da sociedade para isso Basicamente O nosso movimento É para isso É chamar a atenção Da sociedade para o problema Vai o amigo aqui Bem, a questão por exemplo Que a gente estava discutindo Mesmo eu trabalhando Uma série de questões Que envolvem o direito Eu fui ter conhecimento Do tema Em agosto do ano passado Em junho, agosto do ano passado Através do grupo Que o André Falcão criou Quer dizer, apesar de a gente estar Dentro de uma série de questões De discussões De garantia de direitos humanos Foi através do grupo Do Facebook Que o André criou No final de 2011 E essa semana O chamado O grupo é assim Da alienação parental Que chegou a 20 mil membros Agora no último fim de semana Então o que é a importância Desse ato Na verdade É de conscientização Por exemplo Aí eu fiquei espantado Eu não tinha conhecimento Sequer da referência Quantas pessoas sofrem As várias formas De alienação parental Desde a mais simplória Do tipo Não sei se há Pequenos detalhes De acesso ao filho Ou até a mais brutal De falsas denúncias Como tem casos De colegas nossos De denúncia de abuso sexual De uma série Que faz um estrago Na vida de todo mundo Todo mundo Da família como todo Pai, mãe e filho Vamos aí também considerar Parar com essa discussão De gênero A gente está tentando Ter que contribuir com isso Porque na hora Que é aquele histórico Que o pai Ah, sua mãe não presta Ele também está praticando A alienação parental Então isso também Não é uma questão de gênero A gente está tentando Com esse ato E outros movimentos Levar à discussão Doutora Ana Existe Quais tipos de guarda existem A unilateral A compartilhada Existe mais alguma? O que a lei prevê A guarda unilateral Em alguns casos E em regra geral Deve ser aplicada A guarda compartilhada Em alguns casos Dependendo do casal Existe É uma prática Não existe Não existe legislação Nem jurisprudência Enfim É uma prática Que alguns casais Utilizam-se A prática Alternada Mas aí é um acordo Entre as partes Isso não existe legislação Não existe nada a respeito Existe doutrina E pouquíssimos casos Todos hoje existem Concedendo a guarda alternada Mas isso é um acordo Mas isso é um acordo Entre as partes Inclusive a decisão Inclusive a decisão De melhor convivência Com a criança Só para esclarecer Andrea, rapidamente Bom, eu gostaria De chamar a atenção Aqui para uma notícia Que foi veiculada Saída lá Do próprio TJ O órgão responsável Que cuida das análises psicológicas Pela doutora Grícia Brasil Que ela denuncia aqui Falando que 80% dos casos Dos registros de denúncias De falso, abuso, sexual São falsas Isso aí Acaba, vamos dizer assim Respaldando que as mulheres Ou os genitores Que praticam alienação parental Usam Usam Artifícios Entendeu? Inclusive a lei Maria da Pen Também tem sido usada Nesse sentido Para Provocar alienação parental E aqui tem O Adriano vai falar Mais um pouco Eu vou passar a palavra Para o Adriano Para ele fazer As considerações sinais Porque nós já estamos Chegando no final do confronto Adriano pode começar Com você Rapidamente É só convocar Para a atividade Sexta-feira Que é um ato Na verdade De conscientização Nós A Concausa Junto com O grupo De alienação parental Eles A gente está Nessa campanha Está iniciando agora Para fora Para além do mundo virtual A gente vai começar A fazer uma série De debates E atividades Que seriam Com esse foco De conscientização Principalmente baseado No que tem na lei A gente vai começar Para além do mundo virtual A gente vai começar Para além do mundo virtual